Pessoal, estou aqui com um grande jogador de profissional de futebol, Felipe Machado, jogador do Aldafra, de Abu Dhabi, e ele vai fazer um convite especial pra vocês aí. Oi galera, participo dos eventos realizados pelo professor Júnior Damiani. Ele vem incentivando o esporte em Gravataí. Faça como eu, venha para a Keep Moving. Isso aí, Felipe. Valeu! Valeu, cara!